Boa tarde. Você acompanha agora o desempenho do mercado financeiro desta terça-feira. Os principais índices acionários do mundo não definem tendência nesta sessão. Porém, com os investidores repercutindo o bom desempenho do leilão de bônus da Espanha, prevalece o movimento comprador. Nem mesmo a sinalização de que o encontro dos ministros de finanças europeus em Bruxelas não dará em muita coisa, azeda o humor dos investidores. Próximo ao fim da reunião, cresce a sensação de que a Alemanha deve impor resistência aos planos da Comissão Europeia de ampliar o fundo de resgates aos países do continente em apuros financeiros. E as bolsas firmam-se em terreno positivo nesta sessão. Já nos Estados Unidos, os índices operam de lado. Vale lembrar que, por lá, os mercados não operaram ontem em função do feriado do dia de Martin Luther King e os investidores digerem hoje a notícia do pedido de licença médica do presidente da Apple, Steve Jobs. Ainda no país, o Citigroup anunciou hoje lucro líquido de 1,31 bilhão de dólares no quarto trimestre de 2010. O resultado veio abaixo do esperado. Na agenda econômica, a atividade manufatureira de Nova York avançou em janeiro para 11,92 pontos. Apesar da alta, o resultado veio abaixo do esperado pelo mercado. Por aqui, o Ibovespa sobe, influenciado pela cena externa. No entanto, vale lembrar que amanhã o Copom deve anunciar a decisão de política monetária e os números de inflação não têm vindo bons. Amanhã é dia da divulgação do IGPM. Na renda fixa, os juros futuros se ajustam para cima, também impactados pelas expectativas em relação ao Copom. Instantes atrás, o DI com vencimento em fevereiro avançava de 11,02% para a taxa anual de 11,07%. E no câmbio, o dólar comercial encerrou a primeira etapa dos negócios em queda, R$ 21,67. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho